Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Tchau. 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 Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Você desafia? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?